olá amigos da escola de salgados mais um vídeo campeão para o nosso canal e a pedido dos inscritos do canal hoje eu venho trazer essa deliciosa esfirra aberta tá uma esfirra aí ao modo rabibs é deliciosa tá muito fácil de fazer você vai ver com a massa especial e da escola de salgados e eu eu incrementei ela aí com essa mussarela embaixo ou você pode fazê-la tradicional só com a carne mesmo é cozida no limão após a nossa vinheta tudo passo a passo vamos lá receita bom pessoal primeiro vamos fazer o nosso recheio de carne moída eu tenho aqui 500 gramas de carne carne moída é cozida no limão tá olha dois tomates picadinhos sem semente vou acrescentar ele aqui eu também vou colocar uma cebola bem picadinha e esse é o recheio aí tradicional desse tipo de esfirra tô colocando aqui meio molho de cheiro pimenta verde pode ser hortelã também tá bem picadinha a pimenta do reino tá é a gosto também eu vou colocar suco de três limões tá é sal a gosto você vai colocar um pouquinho de sal sempre coloca os poucos para não perder a mão depois no processo aí de fazer esse recheio nós vamos acertar o sal aí olha depois que você misturar bem ter certeza que o limão envolveu toda a carne todo o tempero você vai tampar né com plástico filme vai levar para geladeira por uma hora para essa esse tempero descansar e o limão que vocês vão cozinhar essa carne aí enquanto o pessoal nossa carne tá lá na geladeira já vamos fazendo essa massa rápida tá eu tenho aqui duas colheres de sopa de açúcar que eu vou colocar em 500 gramas de farinha de trigo tipo um tá as melhores para fazer salgados e pães olha vou já vou acrescentar o açúcar aqui a minha farinha tudo vou misturando meia colher de sopa de sal pessoal essa massa pessoal é ideal para vários tipos de salgados tá ó tô colocando também 20 gramas de fermento biológico seco não só as firra dá para fazer joelho cachorro-quente de forno dá para fazer pizza é uma massa coringa tá que dá para fazer muita coisa com ela olha tem uma xícara de água minha xícara de 240 ml olha vou acrescentar e meia xícara de óleo tá já coloco de uma vez só e vou misturando agora né jogando é a farinha para cima do líquido misturando até que dê para trabalhar com a colher depois eu vou colocar na bancada tá e vou sovar pessoal sovar bem de aproximadamente de 10 a 15 minutinhos sovando trabalhando bem essa massa para deixar uma massa lisinha veludado tá se possível em ponto de véu e olha o processo de sovar é esse aí você vai empurrar ela com as mãos e vai trazer empurrando ela contra a bancada e isso esse processo você tá fazendo aí o trabalho da macera né se você tiver uma ceira em casa aí já agiliza né olha depois de bem trabalhada pessoal bem lisinha a minha massa eu vou fazer o famoso rolinho aqui e vou cortar pessoal é aproximadamente 100 110 gramas cada partezinha cada esfirra vai ser com esse peso tá é aquelas que vende por aí são até menor mas eu tô botando esfirra do tamanho para lanchonete tá ok olha vou bolear todas elas e até agora ela não descansou tá ela vai descansar já aqui sim boleada e vou jogar o fubá por cima delas não deixando de botar embaixo para ela não grudar na bancada aí sim pessoal aí eu vou tampá-la e vou deixar ela descansando aí até dobrar de tamanho ou ficar bem fofinha para começarmos a trabalhar nossa esfirra aberta ok a esfirra aberta você tem que trabalhar com a massa bem fermentada para você poder abrir ela aí olha também vamos dar aquele salto no vídeo enquanto isso pessoal olha a minha a minha carne eu já tirei da geladeira tá já deu uma hora aí você tem que fazer o seguinte como o limão vai cozinhando a essa carne ela dá muito caldo tá então você tem que colocar em cima de um escorredor dá aquela espremida nela tá olha isso daí no intervalo que a minha massa tá crescendo lá vou tampar vou deixar ela descansando aqui até minha massa ficar no ponto lá aí o meu recheio já vai tá pronto tá vou mostrar para vocês aqui pessoal olha não se assuste ó o quanto de líquido essa carne é joga para fora olha é bastante líquido mesmo tá você tem que tirar isso daí para ele não ficar no seu recheio e vamos continuar pessoal é fazendo a nossa esfirra olha como já cresceu ficou linda as nossas esfirra minha carne tá pronta aqui sequinha e bem temperada o segredo é você trabalhar com dois dedos olha os dois dedos vai rodando a sua a sua massa ela tá solta em cima do fubá e você vai trabalhando não esquecendo de deixar borda tá vai deixando a parte do meio bem fininha e é fácil de fazer isso que a massa tá fermentada vai dando o acabamento é para que fique bem uniforme a sua massa tá olha tá pronto é rapidinho vai colocar em cima de de uma de um tabuleiro de uma forma é só untada com óleo vai fazer isso com toda a sua massa tá olha só tanto faz o recheio de frango recheio de queijo recheio de carne esse é o processo para você fazer as suas esfirras aí tá vai abrindo elas todas vai colocando em cima dos tabuleiros e depois você passa para aí o passo a passo de colocar o recheio tá na hora de colocar recheio pessoal eu gosto de trabalhar com a luva porque aí eu vou porcionar aqui uma quantidade boa de carne em cima da esfirra aqui e já vou ajeitar tá então é preciso você eu gosto de trabalhar com as mãos se você quiser trabalhar com garfa eu com a colher é fica ao seu critério olha que assim eu ajeito ela fica bem arrumadinha dentro da esfirra tá olha e você porciona ela aí em toda a sua esfirra pressiona ela para ela ficar bem ajeitada dentro da esfirra é muito fácil de fazer muito gostosa essa esfirra essa massa vocês que já são da escola de salgado já conhece que é uma massa campeã mesmo fofinha e aí com esse recheio um pouquinho aí cozido no limão e bem temperado pessoal fica uma maravilha essa é tradicional tá só com a carne mesmo temperada eu gosto de fazer pessoal aquela tipo lanchonete também tá aquela aqui eu vou mostrar agora para vocês é eu abro ela vou colocar uma quantidade de mussarela embaixo tá e vou finalizar com a carne olha essa daí é aquela que você encontra na lanchonete aí que o queijo vai esticar e fica linda tá depois de montar todas as suas esfirras aberta você vai levar para forno tá bem quente pessoal de 260 graus se você tiver no seu forno aí 260 grau de 200 graus a 260 graus tá bem quente liga com 15 minutos de antecedência e depois vai levar ela lá para assar de 20 a 25 minutos e elas vão ficar assim pessoal olha que maravilha as minhas eu não deixei corar muito tá mas você pode deixar corar mais um pouquinho se você quiser se for do seu gosto mas aí os gostos são variados né então olha tem umas mais clarinhas umas mais escura tá agradando todo mundo e o mais importante tá delicioso vale a pena você fazer pessoal essa esfirra aí para o seu face venda para sua lanchonete ou até mesmo para você degustar aí no seu café da manhã no seu lanche da tarde que eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa ou na sua lanchonete tá aí pessoal mas esse vídeo espero que que vocês gostem gostando deixa o joinha para mim que é muito importante para o canal se puder compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse aqui ó que você tá assistindo eu agradeço você vai estar ajudando a escola de salgado aí trazer mais conteúdo para vocês qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou estar respondendo para vocês ok o preço de venda é de três a quatro reais uma esfirra dessa de lanchonete mas vale pesquisa aí da região para você não ficar muito fora de preço ok um abraço para todos um beijo e até mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto